A existência de buracos de minhoca é um conceito intrigante e especulativo na física teórica. Essas estruturas hipotéticas são consideradas como atalhos no espaço-tempo, que poderiam conectar diferentes regiões do universo ou até mesmo universos paralelos. Embora ainda não haja evidências diretas da existência de buracos de minhoca, eles são objetos de estudo e teorização na física. Dentro da teoria da relatividade geral, a existência de buracos de minhoca é permitida pela curvatura do espaço-tempo. A ideia é que essas estruturas seriam formadas por regiões de alta curvatura, criando um túnel que conectaria diferentes partes do universo. No entanto, para que buracos de minhoca sejam estáveis e utilizáveis, eles exigiriam a existência de matéria exótica com propriedades desconhecidas, como densidades de energia negativas ou violação das condições de energia dominante. Diversas teorias têm sido propostas para a existência e utilização dos buracos de minhoca. Uma delas é a ideia de que eles poderiam ser utilizados para viagens interestelares ou até mesmo intergalácticas, permitindo a exploração de diferentes partes do universo em tempos reduzidos. No entanto, a viabilidade prática dessas viagens ainda é um desafio, dada a complexidade e desconhecimento das propriedades da matéria exótica necessária para sustentar os buracos de minhoca. Outra aplicação especulativa dos buracos de minhoca é a possibilidade de utilizá-los como portais para universos paralelos. Essa ideia está presente em algumas teorias da física quântica e da cosmologia, que sugerem a existência de múltiplos universos além do nosso. Os buracos de minhoca poderiam ser uma forma de conexão entre esses universos, permitindo o acesso a realidades diferentes. No entanto, a existência e utilização prática dos buracos de minhoca ainda são tópicos em aberto na física. A sua natureza exótica e as limitações impostas pelas leis da física tornam seu estudo complexo e desafiador. Além disso, a falta de observações diretas dificulta a confirmação da sua existência. Em resumo, os buracos de minhoca são estruturas hipotéticas que poderiam permitir atalhos no espaço-tempo, conectando diferentes regiões do universo ou até mesmo universos paralelos. Embora seja um objeto de estudo na física teórica, ainda há muitas incertezas e questões em aberto sobre a sua existência e utilização. A pesquisa e a investigação nesse campo continuam a desafiar os cientistas, com o objetivo de ampliar nosso entendimento sobre a natureza fundamental do universo.